Considere um bloco no formato de um paralelopípedo reto retângulo, cuja face superior, que aparece sombreada na figura, foi totalmente revestida com papel. Beleza. Aí vem o blá 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 da questão. Tranquilão na nave. Agora, se liga, se o volume é de 750 cm², a área da região revestida é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa, volume de um paralelopípedo. Isso sempre cai nas provinhas da Abunés. Vamos lá. Por definição, a área do paralelopípedo é igual à área da base vezes altura. Agora, numa linguagem nossa, sem trocar muita ideia com a questão, é o produto das dimensões. A fórmulazinha seria essa daqui, CLA. Volume do paralelopípedo é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Numa linguagem nossa, o produto das dimensões. É só você multiplicar esses caras. Então, vai ficar 3x vezes 2x vezes x. Isso tem que ser igual a quanto? A 750. Número com número, letra com letra. Cuidado para o inimigo não agir na tua prova. Aí você começa a culpar o mundo com esses errozinhos básicos, de matemática básica. Então, vamos lá. Se liga. 3 vezes 2, 6. x vezes x vezes x vai dar x³. Isso é igual a 750. x³ é igual a 750 dividido por 6. lindão, né? 750 dividido por 6 vai dar 125. Só que 125, você fatorando, é a mesma coisa que 5³. Legal? É a mesma coisa que 5³. Aí, pessoal, é só alegria. Porque esse cara passa para o outro lado em forma de raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 5³. O que o teu coração está pedindo para você fazer? Cortar o 3, né? Você vai cortar o 3 com o índice da raiz. E o valor do x vai ser igual a quanto? A 5. Aí você vai substituir. Padrão, o Nesp, padrão. Você vai substituir. 3 vezes 5, ó. 3x. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. 2x. 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. E aqui é o x. Então, aqui vale quanto? 5. Mas no paralelepípedo, pessoal, o teto... Olha aí para a sua casa. O teto é igual ao chão. Como ele está pedindo a área do teto, ela é igual à área do chão. Eu vou até pintar aqui, ó. Se eu encontro a área do chão, eu encontro a área o quê? Do teto. Como aqui é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. 15 vezes 10 vai dar quanto? 150 centímetros quadrados. Então, esse é o valor dessa área aqui. Porque a área do teto é igual à área do chão. Legal? Essa é uma característica do prisma. O teto é sempre igual ao quê? Ao chão. Legal? O teto é sempre igual ao chão. Show de bola? Qual é o gabarito? Letra delta. Letra D de data. Show? Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tirar dúvidas. Abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço galera, te vejo nas aulas.